O que você imagina? Como você montaria este Atlético para encarar as Palmeiras diante de tanta pressão e de uma sequência tão negativa? E só para lembrar, já tem 30 mil ingressos vendidos. Então, quer dizer, a torcida do Atlético, mesmo com isso tudo, tem que tirar o chapéu. Essa torcida vai estar lá, vai prestigiar. Mas você sabe que isso é uma coisa assim, vamos lá. O Filipão conhece a competição. Perfeito. Entendeu? São jogos que você pode decidir nos pênaltis. pode ser decidido nos pênaltis. Como foi ano passado. E a Libertadores está cheia de decisões em penalidades. Na minha visão, o Filipão, com a equipe inferior que o Atlético tem hoje, conseguiu levar o Atlético Paranaense à final da Libertadores ano passado. Perfeito. Entendeu? Então, há que dar essa credibilidade a essa história. Por isso, talvez o torcedor hoje esteja um pouco confiante. Por tudo isso. Independente da montagem da equipe para o jogo contra o Palmeiras, a primeira coisa que tem que acontecer é a atitude que os jogadores tiveram no jogo contra o Flamengo ter contra o Palmeiras. Porque o Palmeiras não gosta de marcação dessa forma. Essa é a primeira coisa. Pode ver, porque o Palmeiras não gosta. Ele, quando se dá espaço para o Palmeiras, quando você dá a ele a condição de ele poder fazer as suas triangulações, principalmente ali pelo lado direito, quando o Dudu joga ali, então, nem se fala. Que é dúvida, mas deve ir para o jogo, né? Eu acredito que ele vá para o jogo, hein? É. Eu acho que ele vai. O Padre nos últimos dois jogos também acredito. Então, assim, a primeira coisa é essa atitude. não dá espaço para o Palmeiras. Não pode dar esse espaço para o Palmeiras. De forma nenhuma. Porque o Palmeiras gosta desse espaço. Não dando esse espaço já é uma situação que você pode ter. Aí você vai ter que treinar a sua transição. Transição ofensiva. Ok, ganhei a bola e agora? O que eu vou fazer? Entendeu? E aí ser veloz. Nesse quesito, o Atlético peca. Por quê? A velocidade, entendeu? Em termos de contra-ataque, nessa transição aí, fazer contra-ataque, ela vai muito no que vem acontecendo durante muito tempo com o Atlético, em cima do Hulk. Para o Hulk resolver. Para ele arrastar. Entendeu? Para ele fazer, para ele resolver. É pouco. Tem que ter mais situações. Mais situações de transição, mais situações para que o Atlético tenha mais essas opções. E se...